Meus amigos, todos os dias os meios de comunicação possuem vasta quantidade de matérias relacionadas à violência, que se manifesta por meio de diversas maneiras, como homicídios, assaltos, sequestros e tráfico de drogas. Estas são formas explícitas de violência, ao contrário daquela que ocorre de forma mais velada no ambiente familiar, que não aparece nos noticiários, mas contribui indiretamente para a ocorrência de diversas mazelas da sociedade. Refiro-me, amigos, à situação de quase abandono a que tem sido submetida a maioria das nossas crianças e adolescentes. Hoje, os cuidados que deveriam ser prestados pela família têm sido cada vez mais delegados a terceiros. Assim, babás, creches e escolas têm ocupado um espaço maior na vida da criança em uma fase que ela mais necessita de um adulto para satisfazer suas múltiplas necessidades. É importante ressaltar que terceiros podem suprir as necessidades fisiológicas de uma criança, mas eles não podem substituir os familiares quando se trata de satisfazer as necessidades afetivas. Psiquiatras e psicólogos podem confirmar que crianças e adolescentes que crescem distantes de uma referência familiar tendem a apresentar mais problemas de saúde e transtornos psiquiátricos em que a depressão ocupa papel de destaque. Talvez os profissionais do magistério sejam os primeiros a notar esses distúrbios, que podem manifestar-se de diversas maneiras, como timidez excessiva, agressividade ou hiperatividade. São principalmente os pais que devem ensinar ao filho o significado de ética, moral e limites, ajudando-o a superar dificuldades, a lidar com as frustrações, a se tornar, sobretudo, um cidadão preocupado não só com o seu próprio bem-estar, mas com o de toda a coletividade. Esse é um fenômeno que ocorre independentemente da classe social. Quando os pais se ausentam para trabalhar, os filhos, quando não envolvidos em múltiplas atividades extracurriculares, preenchem o seu tempo assistindo à TV ou conectado à internet. Ao retornarem simplesmente cansados ou carregando para casa mais trabalho, esses pais já não possuem disposição para dar atenção aos seus filhos, ficando o diálogo prejudicado. Nunca é demais lembrar que a família é a base da sociedade e, se ela apresenta problemas, seus reflexos são sentidos pelo Estado. Assim, deve-se promover ações que auxiliem no fortalecimento da instituição familiar, como uma das maneiras de se conter a violência. Fortalecer, pois, a família é garantir a continuidade do futuro da própria sociedade. Fortalecer, pois, a família é garantir a violência. 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 Obrigado.